Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Plant's Crade, bora conferir esse game aqui É tipo planta vs zumbi, eu acho, creio eu, mas bora começar aqui, viu, é quase isso, quase não, é isso, acho Parece que tem zumbi, ou alien, sei lá o que tá escrito aqui Tá, vamos começar então aqui, a gente começa com 500 de moedas e, acho que conforme a gente vai matando alguma coisa aqui, a gente vai ganhando mais moedas Conforme quase todos os jogos Demagem 10, beleza? Ok, Demagem 22 Level 46 Aqui, ó 110, cada zumbi dá 10 moedinhas pra gente Ok, ok, vamos pegar duas moedas aqui Estão quase pegando sangue de novo, a gente compra outro, já compra outro já Ok, matamos todos, não peguei todas as moedas só É, vamos multiplicar nosso dinheiro que a gente vai precisar Ok Colocamos aqui e bora Pega a moeda aqui e vamos, vamos Matando, matando, matando mesmo 100, dá para comprar mais coisa aqui Vamos jogar tudo pra cá aqui 40, 50 E se eles chegarem até a camada, o que será que acontece que chega até aqui a camada? 90 Falta pouco pra 100 aí Aqui a gente conseguiu 100, já 110 A gente pega e tá aqui Ok Isso aqui deu um tiro, já era Vamos assistir um videozinho aqui só pra gente conseguir pegar Mais uma aqui de Grécia O negócio tá meio violento aqui agora Isso aqui é forte, hein, cara Bichinho é forte Ok E your temps Vamos multiplicar o dinheiro Mais 100 pra gente Ok Lixo, se caso não quiser jogar alguma Mas não vou jogar Vamos comprar mais um aqui Arsenal quase montado já Ô, vamos pegar mais Quintão de dinheiro aqui De dinheiro não, de moeda Nossa, agora sim Level 5 Upgrade É... 10 moedas Vamos ver isso aqui A cada zumbi 10 moedas Mas tá certo já Cada zumbi 15 Ok Que que é isso aqui Speed Não sei o que Ah, sumiu Ah, soltar bala mais rápido Acho que é aquilo lá que eu peguei Speed Olha, agora não tá soltando mais Aqui, vamos assistir um vídeo Pega, pega, pega Aí, pegou Pegou Nossa, achei que acaba Não é tempo de pegar Quanto mais Melhor, né, filho É... Victor Ganhamos já Graças a Deus Vamos pegar mais Quinhentos de moeda aqui Já dá um alívio Pra gente já Comprar mais Personagens Um alívio Tá bom Néhé É... Tá meio difícil agora eles sobreviverem Não tô chegando nem perto A pira tá muito forte Ae Aqui 300 agora não consegue comprar mais aqui Uou Agora Nossa Agora uma pimenta agora Soltou no fogo pela boca Aí sim Ganhamos aqui 80 moedas Multiplica 160 Ok vamos pegar mais moedas aqui Ok 1500 Vamos pegar mais essa aqui Multiplicamos Milho agora Que que o milho solta Vamos ver que que o milho solta Milho solta Milinho Milinho Deixa eu pegar o milho aqui Frenetiquezinho aqui Pera Vamos só Tipo Deixar em speed aqui Agora Olha isso Olha isso Olha isso Estamos quase chegando no level 6 Agora Vamos ganhar mais um desse aqui Daí a gente compra um E tchau Compra mais um Pã 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 Cral Mais dois Mais dois Mais dois Vamos ganhar mais 500 aqui Pegar mais 2 aqui Mais 2 Multiplica, multiplica Mais 2 Acabou Do planta carnívoras Aqui, deixa eu comprar mais um aqui E aqui Ah, o milho tá de novo Vamos apertar no milho aqui Vamos apertar no milho Aí Tá vindo um pouco zumbi agora Não tá vindo muito zumbi Tá vindo muito zumbi Tá vindo muito zumbi Aqui mais um vídeo pra gente pegar mais um E tchou Próxima da Evolutio é Pimenta Pimenta Agora Próxima vez 400 de moeda A gente multiplica de novo aqui Pega 2 3 Multiplica por 5 5 Aí Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreva no canal Se quiser a parte 2 é só comentar E conhecer esse gamezinho aqui Pra ver como é que é Eu nunca joguei Plants of Zumbi Eu nunca joguei Então Of não é Versus zumbi E Acabei reclamando Trânsito que achei Que seguia vizinho aqui no site Que eu recomendei no último vídeo E Eu resolvi trazer pra vocês Beleza? Então é isso Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Falou E é nóis E fui